Glorioso São Miguel, bendito pelo céu, nos defender do mal, glorioso! São Miguel Arcanjo, manifestação constante da grandeza infinita de Deus. Tenha-nos sido nossa constante proteção. Ajude-nos a combater o mal através do bem. Amém. Fortaleça nossos passos na fé e na esperança. Venha ao socorro daqueles que sofrem. Intercede pela nossa cidade e por todos aqueles que nela habitam. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate.